Opa! E aí, Ghosts, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu. E hoje eu trago aqui pra vocês Dragon Block Online. Eu quero dar uma atualização rápida sobre o servidor. Pra quem não sabe, eu tenho um servidor de Dragon Block Online, os links estão todos aí na descrição. Ele está em fase beta, então você só pode entrar aqui nesse servidor se você adquiriu um VIP, nesse caso. Então tá tudo aí na descrição. E lembrando que é somente pra original esse serve, beleza? Eu quero dar aqui umas atualizações bem rápidas aqui pra vocês. Que agora vai ser uns novos sistemas. Pra você que joga aqui ou tá interessado em jogar, vou mostrar aqui uns novos sistemas que foi colocado. Mais fácil mostrar aqui pra vocês. Você digita lá, barro arp sobrevivência, se vão pro arp sobrevivência, barro arp reset saga. Foi uma coisa que tava tendo muito problema aqui no serve e eu consegui resolver. Que às vezes, infelizmente, você não consegue estar completando alguma missão. Pelo fato de ter um bug no mod do Dragon Block mesmo. Então pra facilitar, tem aqui o barro de resetar a sua saga. Você vai vir aqui, vai conversar. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu vou só clicar aqui, vou liberar minha saga. Liberei aqui minha saga. Beleza, agora tá liberada minha saga. Pra isso, eu vou vir aqui agora e vou completar minha missão. Você clica duas vezes aqui com o NPC, vai conversar com ele e vai aparecer ali a saga completa. Vai aparecer no chat. Você completou. Beleza. Vai vir aqui de novo e a sua saga foi resetada. Pode ver que voltou. Olha como era. Vou até mostrar aqui de novo pra vocês. Pode ver que eu tenho que matar um dinossauro. Se eu clicar aqui, ainda tá falando pra eu matar um dinossauro. Não pode dar extraio porque eu tô numa área segura. Eu vou vir aqui falar com o NPC. Com isso. E ele vai resetar a minha saga. Beleza? Pode ver agora. Eu tenho que refazer ela tudo novamente. Essa aqui foi uma das atualizações que deu mais trabalho pra eu estar fazendo. Porque o Mojo Dragon Block em si, ele tirou o barra, que era o barra DBC, reset saga. Ele tirou isso. Então deu um trabalho pra eu estar fazendo isso. Aqui tem a missão da Pan, mano. Que nós já vai começar fazendo. Agora eu já peguei a missão da Pan aqui. E tem também a missão da Pan pra pessoa que tá um pouco mais fraca ainda. Não tem tanta força. Aí também quem tiver mais forte, tem a... Aqui no Senhor Caiô, Barro Arp Senhor Caiô. Pra estar digitando. Ou no Barro Arp aqui mesmo. Vai estar vindo aqui e vai ter a missão com o Goku. Essa missão aqui vai ser um pouco mais difícil. Dei só você vir aqui, pular aqui e fazer lá embaixo. Enfim. Essa aqui foi uma das outras atualizações que teve também. E essa aqui você pode fazer todos os dias. Não é igual a do barra missão que você pode fazer uma vez por dia. Essa aqui você pode fazer todos os dias. Aqui também agora tem o biome de mesa que tá faltando. Tem o de sobrevivência. O troca de XP VIP foi arrumado também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova. Algumas missões foram arrumadas. Mas ainda eu não tô tendo muito tempo pra organizar. Porque sempre quando eu entro aqui, eu acabo resolvendo outro tipo de bug que acaba ocorrendo. Tem outra coisa que vai ser implementada e que vocês estão pedindo demais. Vou mostrar aqui pra vocês, mano. É esse aqui, exatamente. Barra transformações. Aqui tem o Super Saiyajin 4, Super Saiyajin 5 e Super Saiyajin Lendário. O Lendário ainda não está desenvolvendo o papel dele aqui. Mas esses dois já estão. Mas ainda eles não são possíveis comprar. Ainda não são possíveis estar comprando isso aqui. Porque você vai poder comprar essa permissão. Aí você vai poder comprar. Comprando elas, você vai vir aqui, ativar. E você vai se transformar no Super Saiyajin 4. Pode ver que é absurdo. Mas ainda não vai estar organizando pra estar fazendo a transformação em si, né? Mudando aqui a transformação dele, né? Então não vai sair ainda. Ainda tá em fase de teste. Eu só queria fazer as atualizações pra vocês. Porque muitos de vocês pedem. Deixa eu desativar aqui. Beleza? Pode ver que agora eu mal pulo, mal corro. Enfim, Super Saiyajin 4, super fera, mano. Super fera mesmo. E o Super Saiyajin 5 também está pegando. Também está pegando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E o Super Saiyajin 5, né? Já ativei. Caiu o raião. Olha isso aqui. Jesus! É muito apelão isso aqui. Em breve, vamos estar colocando a venda aí no barra shop. Deixa eu desativar. Perfeito. Enfim, é basicamente essas atualizações que teve aqui no servidor de Dragon Block. Agora vamos pro vídeo. Porque acho que é o que vocês estão esperando. Não é mesmo? Então bora! E aí, bom galera. Então vamos continuar aqui. Vamos fazer essa saga. Eu dei um bar resete master aqui em mim, mano. Mas vamos fazer aqui a missão da Pan. A missão da Pan, ela pede pra nós recuperar os pãos que foram roubados, mano. Não foi roubado ali dos bichinhos ali. Ela fala assim. Meus pais foram roubados pelos malditos homens ervilhas. Me ajuda assim, pai. Corre! Pule lá embaixo. E acabe com aqueles filhos da mãe. Beleza, a gente tá coordenada. Então logra pra cá. Porque é basicamente você. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses filhos da mãe não vão sobreviver tão facilmente. Não é tão simples assim. Conseguir acabar com Skyzinha em 3. Vou chegar, mano. E vou arrebentar esses filhos da mãe. Vou arrebentar esses filhos da mãe. A gente vai ver o que é bom pra tosse e pra gripe. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Os homens ervilhas já estão aqui na frente, mano. Vamos acabar com eles. Porque não... Tem que acabar com eles, né? Não é mesmo? Então vamos acabar aqui antes de nós fazer um pouco das nossas missões. Já matei um Monservilha aqui. Jesus. Mas não tem só Monservilha aqui, não. Tem até zumbi aqui. Mano, eu não tô dando nem zumbi. Eu não tô dando nem... Nem zumbi em arena. Nem nada. Eu tô... Eu tô virado num fraco. Meu Deus do céu. Eu tô muito fraco, mano. Eu preciso adquirir pontos no meu arra-shop aqui, mano. Preciso comprar uns pontos, velho. Jesus amado. Eu tô muito fraco, mano. Olha isso. Pelo amor de Deus. Eu não consigo fazer a missão mais simples que tem, mano. Eu não consigo fazer a missão mais simples que tem. Meu Deus. Eu vou ter que ficar muito tempo aqui, mano. Vou ter que ficar, tipo, muito tempo. Porque tem uma cabeça de creeper aqui. Tá bom, né? Eu vou ter que ficar muito tempo aqui, mano. Porque eu tô muito... Jesus. Que... Jesus. Meu Deus. Eu vou morrer, gente. Não. Agora que eu vi. Eu vou morrer mesmo. Vou morrer mesmo. Jesus. Tem... Tem uns bichos muito fortes aqui, mano. Meu Deus. Eu quero 10 pão. Só quero 10 pão. 10 pão. 10 pão. Sai. Sai. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Eu morri. Como assim? Como eu morri? Jesus. Eu fui matar os homens em ervilha e acabei encontrando os outros bichos lá, mano. Que viagem é essa, meu parça? Que viagem foi essa? Ô, louco. Ô, louco, mano. Louco. Será que eu não consigo nem completar essas missões, mano? Meu Deus do céu. Eu tô muito fraco. Eu preciso adquirir uns pontos ali no meu barra shopping ali, ó. E quem quiser adquirir uns pontos aí, mano. Comprar muitos... Muitos TP, mano. Acho que é o rolê, mano. Comprar muitos TP aqui, ó, mano. Acho que é esse, mano. Aqui, ó. Dezão. 500 mil pontos. Eu vou ter que fazer isso, mano. Pelo amor de Deus. Eu não consigo, mano. Tô muito fraco. Jesus. Tô muito fraco, mano. Que isso, meu parça? Aí é azeda. Aí é azeda do pé do frango. Aí o pé do frango fica totalmente azedo. Que raiva, mano. Não consigo matar nem os homens em ervilha direito, mano. Nossa, já começa morrendo aqui. Bravo. Meu Deus. Eu não vou pra aquele canto do pai, não, mano. Aquele canto do lado tem uns outros bichos lá que são capangas do pé do... Desses bichos aqui, mano. Que eles arrebentam, ó. Tão ali, ó. Tô vendo eles nas espreitas. Eu vou ali perto não, mano. Jesus. Os bichos me deram só um tapa assim e eu morri. Que isso, mano. Que isso, mano. Tá muito, tá muito absurdo isso aqui. Tá muito absurdo. Tá muito absurdo. Preciso só de mais um. Só mais um. O que tá acontecendo? Eu preciso só de mais um, mano. Só de mais um. Vem cá, seu filho da mãe. Vem. Toma. Uh. Beleza. Peguei 10. Agora, uma warp. Come. Valeu. Falou. Agora eu posso vir aqui e completar a minha missão. Muito obrigado pelos meus 5 mil pontos. Que eu sei que dá 5 mil pontos aqui. É... Bom. Não tem muito o que fazer, mano. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar a fazer as minhas missões também. Porque eu não posso ficar pra trás das minhas sagas, né. Não adianta também. Porque ficar pra trás das sagas é meio complicado a vida. Então, é o seguinte, mano. Eu vou fazer o seguinte aqui nisso aqui, velho. Eu vou... Eu vou fazer toda a minha chaga. Beleza aqui, mano. Então, vamos lá. Vamos fazer a minha chaga aqui, mano. Tem o meu prolong aqui, velho. Meu prolongs. Então, vamos lá matar. Esse aqui eu já fiz já uma vez. Jesus, tem um zumbi aqui. Tá, mas o dinossauro que é bom não tem. Alô, dinossauro. Alô. Dinossauro. Alô. Dinossaurinho. Dinossaurinho, o que tá acontecendo? Pera aí. Jesus, aconteceu alguma coisa. Tem uma assombração me batendo ali naquele troço. Deixa eu vir aqui de novo. Vamos lá. Acho que agora sim ele vai estar resolvido o problema. Meu Deus do céu. Merdeiros. Espero que assim o negócio funcione. Porque eu quero... Meu Deus, ele tá aqui. Mata. Mata, 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 mata. Jesus. Mata, 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 mata. Não, não quero morrer não. Não quero morrer não. Vai, vai. Coma, coma, coma. Matei, beleza. Mata isso aqui também. Jesus. Meu Deus do céu. Apaga a luz. Tem muito bicho. Filho da mãe. Ok. Deixa eu ver mais o que eu tenho pra fazer aqui. Você... Tem que matar mais uns bichos aqui, mano. Se eu não morrer, né? Se eu não morrer, eu vou matar. Se eu não morrer, eu vou... Meu Deus do céu. Ferrou. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu pai amado. Explodiu foi tudo aqui. Explodiu foi tudo. Sai. 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 Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vem pro delo, maluco. Vem pro delo, maluco. Vem. 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 Meu Deus do céu, mano. Isso aqui não morre, não. Morre. Morre. Não morre, mano. Não morre. Os bichos não morrem. Jesus. Morre. Morre. Caramba. Eu pedi pra vocês morrerem. Ah, golpe segredo do Skyzine Game 3. Morre, mano. Morre. Quem vai morrer aqui? Eu tô vendo que vai ser eu. Quem vai morrer aqui? Eu tô vendo que vai ser eu. Jesus, mano. Meu Deus. Eu tô cansado de clicar já. Tô cansado de clicar já, mano. Não aguento mais, não. Meu Deus, mano. Meu Deus. Morre. Jesus. Diz que eu completei. Meu Deus do céu. Não fiz nem a metade. Tem que ter um Creeper aqui que vai participar do duelo. Não. Não. Sai. Sai. Matei. Sai. 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 Tem mais aqui. Sai. 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 Meu Deus do céu, mano. Quanto invita esses demônios que tem? Meu Deus. Jesus. Eu vou ter que espanar de novo aqui, mano. Não adianta. Eu vou ter que espanar de novo aqui, mano. Vai faltar ainda, mano. Vai faltar ainda aqui. Sai. 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 Toma. Toma. Meu Deus do bicho não vai, mano. Eu vou acabar morrendo aqui. Eu tô até vendo, mano. Eu vou acabar. Nossa Senhora. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, meu Deus. Completei uma, mano. Completei a outra. Ah, tá aqui. Tá aqui. Sai. Sai. Nossa. Tinha que os carequinhos. Mata os carequinhos. Mata os carequinhos. Você precisa matar mais um carequinhos. Não, mais dois carequinhos. Sai. Meu Deus, mano. Os caras não morrem. Morre, carequinhos, filho da mãe. Nossa, eu caí no buraco. Caí na trepe. Caí na trepe. Caí na trepe dos carequinhos, mano. Caí na trepe dos carequinhos. Azedou. Azedou. Falta um. Falta um. Meu Deus do céu. Ah, vai. Vai. Mano, ele não morre, velho. Ele não morre. Eu vou acabar morrendo. Aí, morreu. Jesus. Jesus. Nunca foi tão... Ah, não. Você tá brincando dele com a minha cara. Ah, não. Eu vou ter que matar tudo isso aqui de novo. Ah, não. Para, mano. Ah, não. Para, para. Eu só quero matar um. Vai. Diz que se eu matar um, já vai completar ali minha missão, mano. Diz que se eu matar um, já vai completar minha missão. Diz que é isso aqui, mano. Diz que é esse carinha de perito aqui que eu tenho que matar, mano. Só um só. Eu vou já do no pé. Assim que ele completar essa missão aqui. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Morre. Morre. Alguém mata esse carinha que eu matei. Diz que é assim. Eu completei minha missão. Ah, não. Eu não completei minha missão. Eu não completei minha missão. Aí, eu vou... Ah, não, galera. Eu vou ter um treco aqui. Aí, eu vou cair duro no chão, galera. Ah, não. Para. Não, sério. Eu vou cair duro aqui no chão. Eu vou morrer. Não, eu tô morrendo já. Eu tô morrendo já. Não, eu não aguento. Eu não aguento, mano. Definitivamente, eu não aguento. Não dá. Meu Deus do céu. Jesus. Eu preciso treinar e ficar mais forte. Eu... Não. Para, velho. Não, para. Não. Não, não, não. Para. Não quero nem ver. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Tô fugindo. Tô fugindo. Não. Jesus. Jesus. Meu dedo tá doendo, mano. Tá doendo. Na moral mesmo. Eu vou ter que ir comprar uns pontos. Porque não dá, velho. Não dá, mano. Eu tenho que comprar uns pontos aí. Para ficar mais forte. Por que tem uma casa aqui dentro? O cara teve a capacidade de fazer uma casa aqui dentro. Ah, eu posso ir. Mas não vou fazer isso, não. Aqui, o cabecinha desse aqui. Meu Deus. Tem que tomar cuidado, galera. Para criar coisa aqui. Porque provavelmente vamos colocar um PL aqui. Que esse mundo aqui é resetado, tá? Então provavelmente você vai perder todas as suas coisas. Se você deixar assim. Por isso que eu tenho o barra plot. Para você estar fazendo as suas coisas. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui, mano. Eu vou ter que treinar. Vou ter que adquirir uns pontos ali na minha loja ali, mano. Então, tá tudo aí na descrição. O IP, o modpack. E o site para comprar VIP. E o site para comprar pontos. Que os pontos servem para você ficar, tipo, bem OP, assim. Junto com o VIP, né? Você, né? Com 10 anos você tem que comprar 500 mil TP, né? Só. Só 500 mil TP, só. Porque é super fácil eu adquirir 500 mil TP, assim. De uma noite para o dia, né? Obviamente. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano. Muito obrigado mesmo. E desculpa que é coisa, mano. Eu estou meio rouco aqui. Porque eu estou gritando demais hoje. Eu gritei demais hoje, sabe? Gente, então eu estou meio mal. Meio malzão. Enfim. Eu aguardo vocês agora. É 18 horas. É 18, 19 horas no canal. Que vai estar saindo vídeo aí de Tokyo Go. É. Tomara que dê tudo certo, né? Porque eu preciso gravar ele ainda. E é isso aí. Um grande abraço. E claro, até o próximo vídeo. Porque eu vou deixar. Falou. E fui, meus parças.